Bom dia, bom dia! Domingão, dia de botar a magrada na pista, e olha aí, seu guarda, vai me atrasar o seu guarda. Saí de casa há 8 horas, era pra eu estar 8h15, 50km adiante. Minha vinda, 140, 160, pra agilizar, e aí agora essa viatura aí obriga o cara a andar devagarinho. Fazer o que, né? Vamos respeitar, vamos respeitar. A gente finge que anda devagar e eles fingem que acreditam que a gente anda devagar. É isso aí gurizada, bora pro ponto de encontro número 3. Contra o Luiz Tamioso, você é o Nene da BMW, meu tio Rude, ex-falcãozeiro, ex-vestronzeiro, agora tá aí curtindo a vida de naked esportiva. Esse guri aí pesa uns 20kg, eu acho. Se o cara não se cuidar toma um pau dele, velho, o cara não é vizinho. Show de bola. Se agonizando aí eu conheci os dois pelo YouTube. Gente finíssima, velho. Aquelas pessoas que vale a pena o cara ter amizade e o convívio. E aí? Bora nós então, RS 122, território do Luiz Tamioso. Vamos ver qual é que é essa estradinha aqui. Uhul! Condulação pra caraca, velho. Tá falando que é muito, né? Zero e nove daqui a pouco sai voando aqui. Foto leve. Tá frio. Qual é a dificuldade pra dar essas curvas aqui a 120km por hora? Nenhuma. Queira aqui a motinha balança demais, senão... Vai demorar esse asfalto aqui. Caiulha... Queira! Tira! Tira Grompada. Tira... Ah, aqui elas reduziram onde caem as pedras, elas ficam uma mão só. Segui nas duas pistas antes, aqui ó, teve o desarmamento, quem governa o porco faz e vai lá, tira uma pista, tem duas, simples, pra que remover aquelas pedras? Rola pra baixo aqui, velho. Ah, BMW na cola, guria magrinho, motocotente. Aquele ali incomoda até mesmo o desportivo pra cá. Ele salvou agora que é o motor. Eu gosto de andar com ele o seguinte, porque ele corre, porque ele tem habilidade, tem a manha. Até nem eu quer correr sem saber, fazer merda. Não, gente, assim eu não gosto de andar, gente. Esperar o Tio Hood, o que aconteceu com o Tio Hood pra lá atrás? Tio Hood também gosta de acelerar e não tá vindo, o que aconteceu? Foi de boa, show de bola. Ah, lá tá vindo. Não se preocupa, né, pô. O parcero ficou pra trás, parado o que eu peguei. Ah, lá tá vindo. 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 Tá bom? Pra quem conhece pouco a moto e conhece pouco a estrada, já dá pra brincar. Eu passei aqui umas de motopotência, que é outro parâmetro, né? De F16 eu passei uma vez, de XT eu passei uma vez. As outras vezes eu passei de Tenerife, Lander, XT35 e de 09 a primeira vez. Então o cara tem que se acostumar, né? Outra esquerda, outra pegada, mas tá bom. O cara dá uma puxadinha, tá aí que seca, já tá com um tracinho só. Pior que o Robson não tá aqui pra conseguir uma gasolina. O Robson foi pro outro lado. O cara tem tanto conhecido, tanto amigo, tem esse problema, né? Nem sempre sai todo mundo junto. Vai cada um pra um lado. Quer dizer, os grupos se dividem, né? O Robson fica gurizada da loucuragem. O Bruno, o Arvoite, etc, etc. Foram dar um rolezinho massa no off-road. Vamos aqui dar um rolezinho massa no asfalto. E era isso. É isso aí, então gurizada. Vamos encerrar aqui na frente do posto da polícia. Eu nem sei se tem mais posto aqui. Atiraram. Baniram o seu guarda dali. Boa noite.